E aí galera, sou eu que se inscreva com mais um vídeo e dessa vez eu estou aqui jogando um jogo diferente Esse jogo chama Akinator, e como que funciona esse Akinator? Ele é um gênio da internet, esse carinha daqui Ele adivinha praticamente tudo que tem na internet, personagens, youtubers, eu sou personagens youtubers, eu acho que é só isso Mas ele adivinha muito bem, eu fiquei até impressionado, eu fiz um teste antes e eu fiquei impressionado Vamos ver se ele adivinha quem é a Julia Silva O seu personagem ficou famoso graças a internet, ele vai fazer perguntas e a gente vai ter que responder Com as características da nossa personagem que eu pensei, no caso a Julia Silva Eu vou respondendo de acordo com as características dela e depois ele vai mostrar fotos de quem ele acha que eu estou pensando Então é uma da hora, então vamos lá O seu personagem ficou famoso graças a internet? Sim O seu personagem gosta de Minecraft? Não Não sei O seu personagem é uma menina? Sim O seu personagem tem mais de 18 anos? Não, ele vai falar sim O seu personagem é uma adolescente? Não Tá chegando, tá chegando O seu personagem sabe ler? Sim O seu personagem faz parte de uma banda... Nossa, mano, olha essa ideia do cara, uma banda britânica Doidão O seu personagem tem uma irmã? Não O seu personagem tem um padrasto? Não O seu personagem é um... O seu personagem é um youtuber? Sim É a Julia O seu personagem tem irmão, irmão... Como assim, mano? Ela não tem irmã, você já fez essa pergunta, gente Não tem? Não O seu personagem tem um cachorro? Não sei, cara Eu não sei, realmente não sei O seu personagem compõe músicas brasileiras? Não Mas leiras? Não Será que ele chegou? Jura, filma! Meu Deus! Meu Deus, ele acertou! Ele é um mito, mano Como assim? Ele aceitou? Não, mentira, 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 mentira Mentira, que ele acertou... Nossa, mano Meu Deus! Ele é muito mito! Ele é mito, ele é muito mito Vamos pensar em algum outro Vai, é... Manoela Antelo É... Seu personagem vai usar roupa de... Sim, porque é mulher, né? Seu personagem ficou famoso graças à internet? Sim 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 Caramba, ele acertou o que era a Julia Silva, mano Seu personagem faz vídeos de jogos? Não Não, não sei Não, não, acho que não Seu personagem tem mais de 18 anos? Não Seu personagem faz parte de Dragon Ball Z? Não Seu personagem é adolescente? Não Seu personagem tem uma irmã? Peraí, deixa eu pensar Não, não tem Seu personagem é youtuber? Sim Seu personagem possui um chapéu... Pelicular? Não Não, peculiar, falei errado Nossa Seu personagem tem um padrasto? Tem Seu personagem é criança? Sim Eu falei... Era peculiar, eu falei totalmente errado Seu personagem tem irmã? Ou irmão? Sim Meu irmão tem Mentira! 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 Mentira que acertou! Mentira que ele acertou Mano, ele é muito mito! Ele é mito! Mano, esse Akinator é muito mito Peraí, vamos ver Vamos ver se ele consegue adivinhar Nossa, mano, se acertou de novo, cara! De novo! De novo! Quero ver se ele consegue se acertar Vamos ver se o Akinator se acerta Seu personagem... Não, não é do gênero feminino, não Não é Seu personagem faz vídeo de game? Não Seu personagem faz vídeo de videogame? Meu Deus, tá pitando meu celular aqui Seu personagem mora no seu país? Não Seu personagem mora lá no... Seu personagem é real? Não Se ele se acertar? É engraçado Seu personagem tem cabelo? Sim Olha, ele tá concentrando aqui, sim Seu personagem vai à escola? Não Eita, ele ficou bravo, ficou bravo, tá ficando vermelho Seu personagem é de um jogo? Sim Meu Deus Seu personagem é do Minecraft? Não Seu personagem tem um bigode? Mentira, ele vai se acertar! Mentira! Seu personagem faz... Ah, não! Ele vai acertar! Faz adivinhações Seu personagem já foi expulso da BGS? Não Meu Deus, mentira que ele vai acertar! Ele fez uma pergunta tonta Seu personagem já foi expulso da BGS Seu personagem está próximo a você? Sim Meu Deus, ele vai acertar Akinator... Nossa, você se acertou! O Tio Akinator Cara, você é muito mito! Não, mano, você é muito bom Obrigado... Não, parabéns Vou até bater palma aqui Meu Deus, você é muito bom, mano! Você se acertou! Você se acertou! Ótimo, adivinhei? Certo, mais uma vez Eu adoro jogar com você! Obrigado, eu sei jogar muito bem Deixa eu pensar agora Beleza, galera! Então o próximo personagem vai ser... Bob Esponja Bob Esponja, Bob Esponja Seu personagem é uma mulher? Não Seu personagem ficou famoso fazendo vídeos? Não Seu personagem é brasileiro? Não Não é brasileiro, acho que é americano, né? Seu personagem é de um jogo? Não Ele é de um jogo? Não sei Tem mais de 30 anos? Acho que tem 26, Bob Esponja Não, não Seu personagem é real? Não Seu personagem... Não, também não tem cabelo Seu personagem é do bem? Sim, acho que é do bem Seu personagem usa roupa? Sim Seu personagem vive na água? Mentira que ele vai acertar! Mentira! Seu personagem é alguém relacionado com sua família graças a um casamento... What? A um casamento e união estável? Mano, e que pergunta é essa? O seu personagem é alguém relacionado com sua família graças ao casamento e união estável? Que pergunta é essa, mano? Ele faz umas perguntas muito nada a ver, mano Seu personagem é uma esponja amarela? Mano, mentira! Ele vai acertar! Mentira! Você é hack! Você é hack na vida! Mentira! Não! Mentira! Você é muito bom, mano Parabéns! Parabéns, Akinator! Você ganhou! Você é muito bom! Você é muito bom! Então, galera, foi isso! Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, cliquem no gostei que vai ajudar muito na divulgação desse vídeo Galera, se inscrevam no meu canal Que vai bater 100 mil inscritos! 100 mil inscritos! Por favor, galera, divulguem pra todo mundo Vejam os vídeos de Minecraft, desafios, tags Acho que não tem tanta tag no meu canal Mas vejam Se vocês quiserem que eu continue essa série de jogos diferentes Jogos que não sejam Minecraft É só clicar no gostei e escrever nos comentários Então é isso, galera, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau!